Olá, bom dia aí você meu amigo radioamador, que tem um transmissor de FM, né, de radiodifusão, rádio PX, né, segue nossas linhas de antenas aqui ó, essa daqui é uma antena para PY Dual Band, tá, nossa antena para rádios UHF e VHF avulso, basta informar a frequência na hora da compra, tá, uma antena de polo, temos essa antena aqui um pouco maior ó, para radiodifusão, a faixa de FM né, de 88 a 108 MHz, uma antena de polo também, tá, suporta aí até uns 500 watts aí tranquilo aí, tá bom, bastando usar aqui cabo RG58, temos aqui nossa antena nova aqui ó, é um suporte magnético, vamos falar dele hoje, tá, e temos aqui outro kit também aqui ó, que é uma antena para PX, e pode ser usada nessa antena aqui também, que nós vamos falar hoje, tá bom, aqui é uma antena Dual Band aqui para rádio amador aqui, V e UHF, aqui ó, solução PX né, com a base magnética, que nós já vendemos pronto né, ó, com a conector UHF aqui, 90 graus, é a varita de PX, uma antena de polo, uma antena compacta, então você transforma a sua antena móvel, uma antena fixa, aqui estava a haste de, a Sinox tá, de plano terra aqui, e aqui é a nossa antena nova ó, essa, essa base aqui, ela te permite você usar uma antena de PX, uma antena de rádio VHF, UHF, ou antena Dual Band, igual está aqui no caso aqui ó, tá vendo ó, ó, um suporte de alumínio ó, os parafusos aqui são em aço inox, esse aqui também em aço inox, que prende a aço, a haste aqui ó, de aço inox, estão feitos para ficar no tempo mesmo ó, acompanha aqui também aqui ó, duas abraçadeiras de aço, zincado para ficar no tempo, e a base de alumínio né, que suporta também o tempo né gente, conector aqui ó, de níquel né, o HF banhado a ouro também, e aqui a varita como já falei de aço inox, o que seria a nossa base aqui ó, uma base nova ó, ela vai com dois conectores do HF, de ponto a ponto você pode colocar seu cabo HF aqui, e fixar no máximo de 3 quartos de TV, igual esse daqui ó, é um produto de alta qualidade tá, para alto desempenho aqui ó, ela tem 4 furos aqui aqui distantes, que permite você transformar sua antena, uma antena plano terra, ou usar para um furo somente né ó, e transformar ela em uma antena de polo, aí você vê aí qual modelo você gosta mais aí né, e vamos lançar futuramente também nossa versão aqui colinear, antena com alto ganho para PY ou PX, bom ó, estou usando dois conjuntos desse daqui ó, que é um produto de alta qualidade e alto desempenho, tá bom gente? Lembrando que essa parte aqui é bom isolar também né, com fita de autofusão, ou isolante, essa de cima não, porque o próprio sucoamento da água já não permite entrar água né, mas essa de baixo aqui é bom, só são fita de autofusão, tá bom gente ó, é um produto de alta qualidade aqui, estamos lançando, vamos deixar o nosso link aqui embaixo, aqui para a compra aqui tá, e gostou aí, inscreva-se no nosso canal aqui ó, e deixe seus comentários aqui, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, perder um pouco do seu tempo aí em ver nossos vídeos aí, e aqui vamos falar um pouquinho da nossa dipolo aqui ó, dipolo tubular, também aguenta mais de 200 watts, ó o conector UHF, tá bom, que aqui é de radiodifusão ó, então se essa daqui, se você for usar cabos RG213, você pode colocar tranquilamente uns 500 watts sem problemas, agora para o RG58 que nós fornecemos né, aí até 300 watts vai bem, porque senão o que acontece, a perda começa a aumentar muito né, a gente fez uns cálculos aí, o carro, o cabo RG58, que suporta até 1.2 né, quilowatts, então tranquilamente vai funcionar, só que a perda é muito maior do que a RG213, tá bom, mas os dois funcionam no mesmo caso aí, nós temos casos que funcionam com 400 watts aí, tranquilo, tanto nessa versão aqui, como nessa versão aqui para radiodifusão, ou naquela versão ali ó, para o PX, e aqui legal, é isso aí né, muito obrigado aí, um abraço aí, e até a próxima aí, valeu gente, somos uma empresa com mais de 6 anos de mercado hein, valeu aí, tchau, tchau, tchau,